Com a chegada de grandes eventos na região, como Agrobalsas e o período do verão, o comandante do 4º BPM falou em entrevista sobre o planejamento de segurança para toda a região que corresponde ao 4º Batalhão. Exatamente, o turista busca segurança. Então, essa redução de criminalidade, indicadores de criminalidade, ela não está simplesmente agora nessa gestão. Ela está nessa gestão há 4, 5 anos, em que os comandantes que aqui passaram têm essa mesma filosofia. Quanto maior a sensação de segurança, maior a atratividade, não só para o turista, mas bem como para as pessoas que vivem na área do Batalhão, que envolve a cidade de Balsam e as outras 8 cidades, em que nós, através do planejamento, buscamos fortalecer não só a sede do Batalhão, que é aqui em Balsam, mas em todas as outras cidades. Falou também sobre o trabalho de segurança realizado durante o aniversário de Riachão. Nós tivemos o aniversário de Riachão, em que a Polícia Militar, através da sede, buscou ali as operações também de saturação, operações de tornado, operação fecha-quartel, para que nós possamos ali buscar o maior número de pessoas abordadas, para trazer a sensação de segurança, através de apreensão de armas, através de apreensão de objetos roubados, através também de você buscar um ilícito naquele tipo de cidadão que está tentando se enfrentar entre as pessoas velhas. Agradeceu a imprensa em relação à parceria de divulgações das ações da Polícia Militar. E ainda mais agradecer a imprensa, que a imprensa é o nosso poder de multiplicação das informações. Então, toda vez que nós iremos realizar uma operação, nós convidamos a imprensa para que possa divulgar as ações proativas, bem como também denunciar aquelas pessoas que nós entendemos que fazem mal à sociedade. Através da denúncia, nós buscamos a agência local de inteligência trabalhar essas informações, e aí saem realmente os verdadeiros mandados de busca e apreensão e prisão, bem como também a sociedade está sempre presente com a Polícia Militar. Prova disso que em Fortaleza de Nogueira, nós tivemos 80% das informações daquela comunidade rural que trabalhou a informação com um policial local, que apreciou, planejou, preparou e executou o cerco policial. E o comandante trouxe também detalhes sobre dicas de segurança para a população. A dica de segurança é você sempre confiar nas forças de segurança existentes. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Municipal, DMT. E ao mesmo tempo você manter aquele status seguro. Você tem que entender qual é a população que você está, você tem que entender que você tem regras de segurança para conduzir o seu veículo, para você portar o seu celular de maneira ostensiva, para você portar as suas joias de maneira ostensiva. Tudo isso são regras de segurança. A partir do momento que você tem esse convencimento de estar seguro, você está fazendo a sua parte de segurança. E a segunda parte é da Polícia Militar, que tem que buscar através da orientação constitucional, que é o policiamento preventivo, ostensivo, motorizado. E a segunda parte é da Polícia Militar,